Não vai ter golpe, vou combater-lo! Não vai ter golpe, vou combater-lo! Não compro mais a Riacho, eu não vai ter golpe, vou combater-lo! Não compro mais a Riacho, eu não compro mais a Riacho, eu não compro mais! E o capital são as mulheres da Baixa Mundial! Comprar o golpe e o capital são as mulheres da Baixa Mundial! Eu vou na rua!